Quem mexeu no meu iPod apresenta Episódio 4, Kit Game, com Mike Eichemister. E a censura não para, meu Brasil. Meu nome é Mike Ribeiro e este é o quarto episódio do podcast Quem Mexeu no Meu iPod, chamado Kit Game. Cinco obras da cultura LGBTQ+, e todas as letrinhas, para você ler e assistir. Essa música que abre o podcast é da trilha sonora do filme Hedwig, Rock, Amor e Traição. Eu ia incluir ele na lista, mas eu decidi remover esse filme maravilhoso do John Cameron Mitchell, porque ele não está mais tão acessível assim. Então é difícil de encontrar ele e eu preferi optar por obras mais fáceis de encontrar. De qualquer forma, fica aí essa dica desse filme musical rock maravilhoso que eu amo, que é o Rock, Hedwig, Rock, Amor e Traição, né? Que, na minha opinião, é um filme cult que está junto com o Rock Horror Picture Show e Priscila, Rainha do Deserto, como musicais transgressores, né? Falando rapidamente sobre o filme e essa música, porque, como é um filme musical também, né? Ele tem um pouco a sensação de um álbum visual, tipo o The Wall do Pink Floyd, né? Pela montagem que tem com as músicas e tudo mais, né? Essa música que abriu The Orange of Love, ela foi inspirada no discurso de Aristófanes em um banquete, né? O simpósio de Platão, que diz que os seres humanos estão incompletos e condenados a buscarem por suas outras metades. E tem uma frase que eu amo desse filme, que é... que a Hedwig fala, ó... Eu tentei cantar uma vez em Berlim, eles jogaram tomates, depois do show eu tive uma boa salada. É um filme maravilhoso, vale a pena encontrar, se você for buscar no Torrent, você encontra ele. Mas, dando um pouco andamento ao podcast, eu queria abrir também com uma frase do ensaísta Walter Benjamin, que diz que nunca houve um momento da cultura que não fosse também um momento da barbárie. A gente tá vivendo aqui no Brasil um período de censura de todos os lados, né? Desde o autoritarismo do sal no rabo, até a ação do Crivella na semana passada no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também, onde eu moro, com a ação do governador maldito João Dória em recolher milhares de livros, porque continha, segundo ele, uma ideologia, uma apologia e ideologia de gênero. É lamentável tudo isso. Enfim, é um momento de grande tristeza, na minha opinião. Mas a arte resiste, vamos lá. Por isso que eu decidi fazer esse podcast, aproveitando a pauta, e enaltecer cinco obras da cultura LGBT pra vocês conhecerem um pouco mais, enfim, pra ser discutido, etc e tal. E se entreter também, né? Porque uma coisa que as gays adoram é diversão também, né? É isso aí, uma mistura de resistência com diversão e entretenimento. Bora lá? A minha primeira dica é o documentário Paris is Burning. Na minha opinião, uma obra-prima é uma aula Back to Basics sobre a cultura drag e LGBT nos anos 80. Quem assiste e gosta da RuPaul's Drag Race é meio que obrigatório assistir esse documentário. pela cultura que envolve as drags, pela contextualização dos anos 80 e o começo da AIDS, né? E pela glamorização das festas, dos balls, de cílios de galas e competições pelo glamour que acontecia em Nova York dentro das cenas dos gays negros e latinos. transformando, assim, a cultura disco pra sempre. Não só a cultura disco, como também música eletrônica, a House Music saiu de lá também, os termos Vogue, por isso que eu abri com a música da Madonna, né? E é um ponto de partida, assim, pra cultura de Club Kids, que surgiram nos anos 90 e tal. Esse documentário, ele abrange de uma forma gigante, assim, os estilos musicais e moda e gírias que ficaram eternos em inglês, principalmente em Nova York, mas aqui rola aquela adaptação no Brasil, né? Gírias como Fierce, Shade, Reading, né? O Reading a gente pode adaptar pro Gongá e um monte de coisas que a gente vê hoje em dia, assim, e principalmente cunhados pela margem da sociedade, né? Os excluídos. É uma... O Paris is Burning é uma verdadeira aula da vida gay, né? Ou não, tipo, se você for hétero, assista mesmo assim, porque, tipo, é muito interessante. E pra saber um pouco de como que... Como que é ser excluído da sociedade, né? Tipo, excluído da família, da comunidade. E ainda assim, você poder sonhar, acreditar e tentar, né? Na vida. Tem um valor institucional que a diretora pega muito bem, né? O filme é dirigido por uma mulher, a Jane. E, assim, tem umas personagens maravilhosas, né? Tipo, é difícil não se encantar, assim, pela honestidade da Pepper LaBeija, né? Que já era famosa na época, quando ela diz que a América é branca e que os negros têm aprendido a sobreviver há 400 anos. E vê que evoluiu pouco nesse último quarto de século. Outro ponto bacana desses depoimentos íntimos, né? É a irmandade dentro dos bailes que acontece, né? E tem uma imagem, uma cena muito interessante no documentário que passa imagens de héteros, né? Tipo, cis andando nas ruas com as roupas dos anos 80, né? Todas chamativas e tal. E com a música Got To Be Real ao fundo. Essa cena é muito boa, né? E aqui alguns personagens, eles falam, né? Nos depoimentos que não é preciso muito pra entender que aquele mundo exterior, né? Da rua, da cidade, não pertence a eles, né? Tem uma fala logo no início do filme de uma personagem que diz que entrar, né? Nessas festas, nessas competições de glamour é como entrar, atravessar o Países Maravilhas, né? Tipo, você entra no ballroom, na festa e se sente bem. E deveria ser assim no mundo. Ela completa a frase. E... E, cara, é sensacional. É muito emotivo, é divertido. E faz você pensar bastante, assim, principalmente no que eu comentei antes de dar margem na sociedade, né? Os excluídos. É um documentário que eu recomendo muito. Assistem logo, porque ele tá no Netflix e eu não sei quando ele sai. Esse documentário, Paris is Burning, ele deu origem à ótima série Pose, do criador de Glee e American Horror Story, o Ryan Murphy. A Pose entra no catálogo da Netflix agora no final de setembro, se eu não me engano, dia 28. Então, fiquem atentos, porque vale muito a pena assistir como... como... um material complementar. Fazendo um entre parênteses aqui, eu queria indicar mais alguns filmes que estão no Netflix e que tem a temática LGBT no meio, né? Que é a comédia romântica Alex Strange Love, que é muito fofa, muito gostosinha de assistir. O filme nacional, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, pra quem não assistiu, vale muito a pena assistir, que é sobre descoberta da orientação sexual e tudo mais. Carol, que é dirigido pelo Todd Haynes, que é um filme com a Kate Blanchett, sobre um casal lésbico dos anos... nos anos 50. E o vencedor do Oscar, Moonlight, que também tá no Netflix e vale muito a pena ver, que trata... é uma... pode-se dizer entre aspas, que é uma perna desse... do universo do Paris is Burning, né? Você passa em outro lugar, tal, mas tem essa perna e essa continuidade. Como que... como que tá traduzido esse universo dos anos 80... final dos anos 70, 80, com hoje em dia? Vale muito a pena fazer esse paralelo assistindo Moonlight, que é um filme muito bonito também. E aí ele foi feito pela autora Alison Batchdel e foi relançado ano passado aqui no Brasil pela editora Todavia. Ele saiu... ele foi lançado em 2006, né? E foi o primeiro quadrinho dela fora das tirinhas, né? Ela ficou muito famosa por uma... entre aspas, né? Uma sitcom interminável, umas tirinhas maravilhosas chamadas Dikes to Watch Out For, que acompanham um grupo de lésbicas em eventos políticos e sociais dos Estados Unidos, além de problemas pessoais, enfim, ao longo das décadas. Dikes to Watch Out For é considerado um pioneiro, assim, em representações LGBTQ, realistas, assim, na cultura pop, né? E além de ser bem sarcástico, é uma leitura bem divertida de fazer. Porém, a dica é Fun Home, uma traje, traje comédia em família. É o primeiro romance gráfico da Alison e é meio que autobiográfico, né? É... Fala sobre a vida do pai da autora, o Bruce Batchel, um cara austero que escondia a própria homossexualidade, assim, e ele parecia compensar essa falta de liberdade da sua natureza, né? por uma obsessão de ornamentos refinados, né? Na casa, tipo jardim, as roupas. E a HQ ainda explora ao mesmo tempo a descoberta homossexual da própria autora, né? É um quadrinho adulto bem da hora, na pegada de Persepolis e Maus e ele é super fácil de encontrar nas livrarias e deve ter em biblioteca também, né? E... Ele é bem bonito visualmente, né? Também. Ele tem uma... Aquarelas em um azul cinzento com nanquim, né? Uma inspiração nos quadrinhos dos anos 90. E agora, algo que não é tão divertido assim, mas é extremamente essencial. A minha terceira dica é a minissérie é a minissérie da HBO de 2003, Angels in America. Muitos dizem que essa é a melhor minissérie já feita. Eu concordo. É impossível você não sair outra pessoa depois de assistir essa obra-prima, né? Ela foi dirigida pelo O Fudido do Mike Nichols, do cara que dirigiu Quem Tem Medo de Virginia Woolf, A Primeira Noite de Um Homem, o famosinho Closer, Parto Demais, que eu nem gosto muito, além das comédias Secretária do Futuro e Gaiola das Loucas, que também com temática LGBT e é bem engraçado. Vale a pena assistir esse, com o Robin Williams e o Nathan Lane. Mas Angels in America se eu não me engano são quatro, são seis episódios de uma hora de duração ou quatro episódios, eu não lembro muito bem, desculpa. Ele é da HBO, tá disponível na HBO Go e basicamente, né? É uma minissérie sobre a chegada dos anos Regan à homossexualidade, né? E a descoberta da AIDS na época em que a doença era uma sentença de morte física e social. É uma série assim que descancara o nosso tamanho tão pequeno como espécies, nossos fracassos e mesmo quando a gente se agarra a um pequeno fiapo de esperança que parece conduzir a gente a algo melhor, sabe? O foco da série é de um casal gay que um recebe a notícia que tem AIDS e é abandonado pelo outro e logo depois ele começa a receber visitas de um anjo meio maldito, rebelde que diz que ele é um profeta e começa a contar coisas acerca do apocalipse, do fim do mundo, a ira de Deus e a perversão da humanidade, né? A série ela trata muito da degradação moral e física, não só pela doença da AIDS, mas a falta de própria humanidade das pessoas e como as pessoas começam a enxergar no presidente Reagan uma salvação, o salvador da pátria que destruiria todos os valores liberais, depende de quem conta a história, né? e acho que a gente tá tá vivendo essa fase aqui aqui no Brasil com salvadores da pátria que não existem, estão apenas afim de do poder e nada mais e hipocrisia, enfim, notícias que a gente vê todo dia, né? E falando um pouco mais da série, tem um elenco estelar, tem o Al Patino que é um dos reis do show, ele tem um discurso sobre, entre aspas, né? Ser um heterossexual que transa com homens que é maravilhoso, tem o Jeffrey Wright como enfermeiro gayzão e uma participação discreta mais genial da Mary Striep que é maravilhosa e também a Emma Thompson que faz o papel do anjo e de uma enfermeira, né? E a série fala muito sobre as pessoas, né? Que são esmagadas, esquecidas dentro de governos conservadores, preconceito, né? e essa chegada do apocalipse social que a série toda hora bate, né? Que vem ou não vem é o principal da série, né? É um símbolo de próximos passos do que os Estados Unidos e o mundo no geral foram ser a partir dali, né? Essa minissérie tem basicamente mais de 15 anos e não impede que ela envelheça, né? Talvez é uma pena falar isso, mas ela é meio que atemporal e depois ela foi pra Broder e virou peça de teatro ou antes, eu não sei. Mas ela tá disponível na HBO Go, tem DVD também que ela saiu, ou vocês podem baixar via torrent. Beleza? E agora eu li um livro escrito por uma brasileira com a palavra Amara Moia. Pensando no corpo trans, pensando em que momento eu começo a me perceber como trans ou como não cis ou como não aquilo que queriam que eu fosse, é uma percepção recente. Tem pessoas trans, narrativas de pessoas trans que desde a infância já demonstram muito claramente o seu desconforto com o corpo e com a forma como esse corpo é lido, como ele existe, mas pra mim foi algo que foi vindo aos poucos. Eu lembro no começo da minha transição quando as pessoas me perguntavam o que eu era, como é que eu queria ser tratada e eu não tinha certeza porque eu precisava experimentar. Eu queria ter o direito de poder conhecer, de poder experimentar, viver de outras formas e não exatamente eu querer sair de uma caixinha e ir pra outra, mas eu queria descobrir de que maneira era mais confortável viver. Eu queria uma vida que fosse leve. De uma certa perspectiva eu gosto de pensar num mundo onde as pessoas não tenham que, onde os seus corpos não tenham significados prévios, onde a gente possa romper com essas ideias de masculino e feminino, homem e mulher, essas formas engessadas, essas formas opressoras que geralmente implicam que a gente não se sinta confortável com o corpo que temos e que queiramos transformar esses corpos. Então, acho que é isso, o corpo futuro, minha utopia de futuro é uma utopia em que a gente possa brincar de reinventar os nossos corpos, mas não para se enquadrar em padrões, em modelos, modelos de corpos que podem andar de mãos dadas, corpos que podem ser apresentados para a família, corpos que podem ter direito a trabalhar, corpos que podem ter direito a transitar nas ruas, mas que a gente possa reinventar esses corpos e os sentidos que eles propõem com base em uma procura mesmo pessoal de como é que você gostaria de existir, como é que a existência para você faz sentido. Esse trecho é de uma entrevista da série do Itaú Cultural Todos os Gêneros do ano passado, eu vou deixar o link no YouTube, eu não tenho direito, esse documento não é meu, eu só usei para ilustrar entre aspas, de forma de áudio, a abertura do trecho que eu comento sobre a, sobre o livro da Amara, ok? E se eu fosse puta ou pura, né, foi escrito pela Amara Moira, que hoje ela é professora de literatura e doutora em letras pela Unicamp. Ela é uma das primeiras pessoas transgênero a defender um doutorado usando um nome social nessa instituição. e é um exemplo também de resistência, ela é comunista do Mídia Ninja também, e nesse livro é, obviamente não é um relato de desaventuras e narrativas picantes de uma garota de programa, né, ela, a própria Amara adverte, entre as, abre aspas, o ataque às normas vai se intensificar por aqui, essa língua travesti puta escritora vai ser libertária ou não será, né, fecha aspas. Ela inaugura essa vertente do puta feminismo como, como ela mesma descreve, né, e, e o livro, assim, ele apresenta um corpo sem trânsito nessa nossa sociedade, né, que explora e esmaga, enfim, nesse ambiente espectro feminino, eu sei que não é o meu, meu lugar de fala, obviamente, mas é uma leitura bem interessante pra você conhecer mais um pouco do mundo, de outros mundos e outras vidas e outras histórias, né, e que, e sair desse preconceito estereótipo, enfim, é um livro que provoca, assim, realmente, bem lá no fundo, né, esse mundo padrãozinho e confortável que a gente vive. É uma leitura que eu recomendo, vocês encontram os livros na livraria e, com certeza, tem em biblioteca também. Continuando com livros, liberdade, liberdade é o que canta George Michael nesse hino dos anos 90, né, então, eu vou puxar um pouco de clássicos aqui, porque a homossexualidade, ela está inserida na literatura desde a época do Platão, é quando ele escreve Pedro, mesmo criticando depois, né, o ato homossexual, e está, enfim, na sociedade desde os bacanais pagãos de Roma, né, então, obviamente, não é uma coisa nova, não é algo recente, né, e a partir da idade média, né, da ascensão do cristianismo começou a ser visto como pecado e tudo mais, enfim, por isso que eu indico um livro chamado O que é homossexualidade? do Peter Frye e do Edward Macrae, esse livro é daquela série de livretos dos anos 70, chamada Coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense, que a gente sempre encontrava nas bibliotecas da escola, são aqueles livrinhos pequenos que começam com o que é, né, você encontra esse livro especificamente em Cebos, mas eu vou deixar o link do PDF na descrição, esse livro, ele é, ele é bem interessante porque ele abriu um certo espaço para trabalhos acadêmicos em cima da própria obra, tipo, ou criticando ou atualizando, o que é essencial, né, esse tipo de conversa tem que ser atualizado sempre, discutido sempre, por isso que, até como um contraponto do próprio conteúdo do livro, eu indico o documentário Bichas, que está no YouTube, você consegue assistir no YouTube, é bem interessante. indo um pouco mais para o passado, é um livro que eu gosto bastante, que tem essa temática, que talvez pode ser o que menos importa na realidade, que é o Morte em Veneza do Thomas Mann, né, tem a homossexualidade ali, nesse livro de 1912, mas ele fala também de uma visão de amor, que conta a história de um escritor que se apaixona platonicamente por um rapaz, o Tadzil, que ele é visto nos canais de Veneza, né, e eles, obviamente, nunca trocam uma palavra sequer, então, é aquele amor proibido, regrado, reservado, falam muito sobre solidão também, e eu gosto bastante desse livro, ele virou um filme em 1971 pelo Visconti, não é tão difícil de encontrar, tem uma trilha sonora perfeita, é muito bonito, e eu indico também, mas o livro, às vezes, na maioria das vezes, sempre melhor que o filme, tem uma frase que, do livro, que dá pra refletir muito bem sobre os relacionamentos líquidos, né, de todos os sexos, né, não só do, da homossexualidade, né, via aplicativos de date, whatsapp, que, que é bem atual, né, que, a frase é assim, não existe nada mais estranho e espinhoso do que a relação entre pessoas que só se conhecem de vista, que diariamente, mesmo hora a hora, se encontram, se observam, e que tem assim de manter, sem cumprimentos e sem palavras, a aparência de desconhecimento indiferente, devido ao rigor dos costumes ou a caprichos pessoais. Entre elas, existe inquietação e curiosidade exercebada, a histeria da necessidade insatisfeita, anormalmente recalcada, de conhecimento e comunicação, e, sobretudo, também, uma forma de consideração tensa, pois o ser humano ama e respeita o outro ser humano enquanto não está em posição de o julgar, e o desejo é produto de um conhecimento insuficiente. o Morte em Veneza, do Thomas Mann, ele é extremamente fácil de encontrar, tem uma versão pocket nas bancas e tudo mais, e é super curtinho, e eu indico também. Voltando um pouco mais, agora eu vou falar de um clássico de 1891, que é o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu sei que ele pode ser uma dica meio clichê, mas ele é muito apreciado até hoje, é um livro que eu gosto muito, pelo seu sarcasmo, inventividade e algumas reflexões filosóficas que tem no livro, mas o mais interessante para mim é a história por trás. Esse livro, na época, ele escandalizou Londres, e o Oscar Wilde era um dandy, ele é um cara meio famosinho na Society, em Londres, e ele chegou a ser preso por dois anos acusado de atentado ao pudor pelo conteúdo homossexual que tem no retrato de Dorian Gray. E hoje seu túmulo em Paris é regado por beijos, tem marcas de batom espalhados pelo túmulo branco dele. E tem uma frase muito foda que ela é super curta, mas exemplifica muito bem, na minha opinião, enfim, tudo que abarca a cultura LGBT, e também não, porque não todos os seres humanos, né, que definir é limitar. Então, chega de rótulo, padrãozinho, preconceito, enfim, e bora resistir. essas foram as minhas dicas, eu espero que tenham gostado, se gostou, compartilha, deixa seu like, assina, e é isso aí, vem conversar comigo, deixa uns comentários onde der, e é isso, vamos continuando com muito amor, todo amor, beijo, e até a próxima semana. E até a próxima semana. Música Música Música